O mutirão na cidade da polícia busca aumentar o banco de dados de DNA de pessoas desaparecidas aqui no Rio. Marcos Sadoc. Maria de Lourdes Moreira Ferreira, sou de Nova Friburgo, sou mãe de Otacílio Ferreira Júnior. O nome do meu filho é John Wayne Júnior, meu nome é Márcia, tem oito anos que ele está desaparecido. Mães que às vezes ficam sem foco depois de tanto procurar, mas que nunca perderam a esperança, que fica cada vez mais nítida, de encontrar seus filhos desaparecidos. Foi em 2014 que ele desapareceu e viram ele e eu tenho a esperança de que vou conseguir encontrar. Até a próxima sexta-feira, um mutirão acontece na cidade da polícia que busca aumentar o banco de dados de DNA de pessoas desaparecidas. A Jovita é a mãe da Priscila Belfort, que desapareceu em 2004, aos 29 anos, a caminho do trabalho no centro do Rio de Janeiro. 17 anos se passaram e ela nunca perdeu a esperança, renovada com a iniciativa. Isso é mais do que uma esperança, é um portal da esperança. Depois de retirar as células da bochecha dos parentes dos desaparecidos, os peritos colocam o material nesse papel, que com todo o cuidado é retirado e levado para os laboratórios. Uma parte desse material vai depois para o Banco Nacional de Pessoas Desaparecidas. É que as pessoas, os familiares, eles necessitam dar um fim de um ciclo. E quando a pessoa desaparece e você não tem informações sobre ela, não tem nada, esse ciclo fica aberto. É muito difícil para essas pessoas. Em todo o país, são 80 mil pessoas desaparecidas, mas o Banco de Dados Nacional reúne apenas 3 mil amostras de DNA de parentes. Ampliando as informações, o objetivo é aumentar a chance e, por fim, há uma angústia que não passa. A nossa fé renova novamente.